A Pixar acabou de lançar o trailer da sua próxima animação, Red, Crescer é uma Fera. O filme contará a história da Meili, uma garota muito animada, engraçada e energética que toda vez que sente uma emoção muito forte, se transforma em um panda vermelho gigante. Apresentando o amadurecimento dessa menina que está tendo que aprender a controlar suas emoções e se adaptar aos problemas do mundo enquanto lida com suas transformações repentinas e relacionamentos na escola, Red com certeza será um filme muito divertido e emocionante seguindo esse estilo muito lindo de animação que a Pixar sempre entrega nas suas produções.